E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais uma vez a bot Poderes Supremos No qual é uma box premium da coleções Dragões Soberanos Então aqui vem muita coisa legal De cara é a única box, se não me engano a gente já teve box onde você ganha um GX Rainbow Mas essa é a única box onde você ganha dois GX Rainbow A Kingdra e o Dragonite GX O Dragonite GX já fez uma gameplay desse Pokémon aqui no canal Inclusive foi com o Gustavo Adra e foi um gameplay muito legal Recomendo que você assista Agora o Kingdra, se você quiser uma gameplay do Kingdra eu posso trazer pra você o mais rápido possível Mas a gente vai tentando Pra você comprar esse produto eu vou colocar um link na descrição do site da Playground Onde você vai ver outros produtos premium de Pokémon também E lá você vai ter acesso a cartas avulsas dessa coleção Lembrando que Dragões Soberanos é uma coleção de não tem booster box Então você não consegue achar facilmente boosters avulsos Só se alguém, alguma loja abrir esse produto Por exemplo, pegar o Dragonite e deixar os boosters à venda de uma forma avulsa Mas convencionalmente você não vai conseguir isso Então é uma coleção do qual eu altamente recomendo que vocês comprem cartas avulsas disso daqui Eu já fiz um review um pouco mais demorado desse produto Então hoje a gente vai pra nossa versão de Speed Unboxing De Dragões Soberanos Poderes Supremos Aqui dentro eu tenho um pôster No qual vai vir um pôster com todos os Pokémon Dragão, Charizard e um Turtonator Eu acho que é isso mesmo, que consiste o pôster Essa aqui vai cair a caixa com certeza Bom, é isso né Basicamente é Pokémon Dragão, Charizard e o Turtonator Aliás, o Turtonator é dragão né Eu tô falando besteira aqui O Turtonator é dragão sim Dragãozinho de fogo Bom, vamos tirar aqui essas partes do plástico Eu vou sempre desmembrar o produto pessoal Porque é muito mais fácil trabalhar com ele aqui Na parte onde vocês vão enxergar Muito mais, muito mais tranquilo Caramba, vem muito búster aqui Essa box é muito da hora Porque vem muita coisa É sempre bom quando vem muita coisa Ó, vou tirar aqui as Rainbows Lembrando que as... Caramba, já peguei na Rainbow aqui A Rainbow tava com aquele alto relevinho dela É muito da hora isso de carta Rainbow Bom, peguei aqui, finalmente Tenho aqui as cartas principais que vêm nesse produto Que é o senhor Dragonite GX e a Kingdra GX Se vocês estiverem achando um pouco diferente A qualidade do vídeo de gravação Eu tô gravando com uma qualidade maior A câmera do unboxing Porém eu tô gravando em 24 fps Então talvez vocês estejam vendo uma... Uma quebra de frames aí Não tá parecendo tão ao vivo assim Mas eu tô fazendo testes novos Eu acho que dessa vez Tá ficando melhor na minha opinião Então eu tô fazendo alguns testes de setup diferente Temos aqui o Dragonite GX Rainbow Carta muito, muito linda Promo, número 156 E temos aqui a Kingdra GX Rainbow Promo, número só em lua 155 Então tá aqui, elas são uma sequência de cartas promo O Dragonite tem essas bolinhas no fundo aí, né Tipo, como BG aí da carta dele, né E aqui a Kingdra tem tipo Essas linhas ali fazendo uma espiral Onde o centro dessa espiral tá mais ou menos aqui Onde tá o 50 Girando aí na carta Bem bonito Fora essas cartas a gente tem a carta Jumbo do Dragonite GX O qual vem com a mesma qualidade e tudo mais Mas... Ela é extremamente grande aqui Pra gente conseguir mostrar Pra vocês verem Bem grande esse rolê, né cara Mas é bem foda Aqui nós temos o código Que vai te dar essas duas cartas GX promo Da caixa E aqui dentro vem literalmente Oito Boosters de Dragões Soberanos O que é muita coisa, cara Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Boosters de Dragões Soberanos Vamos então pra esse unboxing Vamos então pra ver o que vai mudar Do meu produto pro seu A partir desse momento era tudo igual O seu produto, a sua caixa vai vir exatamente as mesmas coisas Mas aqui a gente vai ter algumas coisas que vão mudar O loot, né, dos Boosters Mas, propriamente falando Dragões Soberanos é uma coleção muito, muito chata de se abrir As ultra raras dela, quando é algo jogável É um pouco mais cara Então eu recomendo muito que você compre cartas avulsas dessa coleção, tá? Então o primeiro link vai te levar pra você comprar esse produto pelo site da Playground No qual você pode aproveitar 10% de desconto Ainda está válido o cupom Natal Playground E você pode comprar cartas avulsas também dessa coleção com 10% de desconto Pra você que é colecionador, é uma coleção muito colecionável E aí você pode ter uma cópia de cada aí pra completar a sua coleção, por exemplo Temos aqui o Sr. Whopper Um Torshik Um Jagmo-O Uma Grifa de Dragão E um Zecron holográfico Bom, uma das coisas que tá acontecendo aqui também, pessoal Que agora a gente tá trabalhando com foco manual, né, nesse vídeo E é por isso que o códigozinho pra vocês, né, cara O códigozinho tá aí, de booster E trabalhar com código Com foco manual Significa que a gente não fica dependendo daquele Focou, focou? Oi, meninas! Tudo bem? Foco, tá focando A gente não precisa ficar brincando de blogueirinha aqui no vídeo Temos aqui um Suadlo Um Dratini Um Salandite bem bonito Um Sidra E uma Kingdra GX Full Art Olha aí, hein? Já veio que amiguinho, hein, cara? Olha só As duas versões mais tensas aí da Kingdra GX Já tá dando pra montar um deck aí, hein, cara? Logo nos primeiros aqui a gente abre uma Ultra Rara Bem da hora Uma Energia E temos aqui um códigozinho pra vocês Vamos aqui pro terceiro booster de dragões soberanos Pra ser um unboxing um pouco mais prático Bonito e rápido Começamos aqui com o Sr. Burger King Salandite Charmander com a folhinha tímido na chuva Dragonair Cara, o Dragonair é um Pokémon bonito, né? Porém, nessa carta É uma das cartas mais feias do Dragonair Minha opinião, tá? Temos aqui um Fione E um Zygarde Reverse Olo Que bate e não deixa ninguém recuar Também tem uma gameplay de um Rogue bem legal, viu? Acho que o deck desse Zygarde chama Zygarde Ruim Se você quiser procurar aí no canal Vai ter aí um unboxing Uma gameplay de Zygarde Ruim Porque ele é pior do que todos os outros Zygards Mas mesmo assim a gente montou um deck sobre ele Temos aqui o Sr. Trapinch Totodile com arte clássica, hein? Bagon, arte clássica também Olha aí, Turtonator Como que ele não é dragão, Turtonator? Você tem a carta dele dragão? É verdade Mas o Charizard não é dragão Milotic Aqui temos uma boia de substituição Reverse Olo Ok É uma das cartas trainers dessa coleção Que jogam muito bem, né? Tela Reverse é bem interessante Tem ela dourada, né? Mas tela Reverse também tá aí legal Temos aí um Vibrava Um Trapinch Um Dratini Fodástico Bem bonito Um Vulcão Ela Estádio exclusivo aí dessa coleção Mais uma boia de substituição E outra boia de substituição Boia de substituição em sequência Reverse Olo Dois boosters seguidos, hein? Caramba, em dois boosters Tirei três boias de substituição Tirei praticamente o set aí dela Algo bem interessante Bom, galera Esses códigos aí Oferecimento da Playground, hein? Não se esqueçam O primeiro link na descrição Cupom NatalPlayground Vai te dar 10% de desconto Qualquer dúvida Coloque aí nos comentários Salandite Vibrava Vulcão Ela Boia de substituição Tá tendo, hein? E um Corsola Com disparo de bolha O Corsola Sniper Reverse Olo Mais um código aí pra vocês Eu... Quando vem esse tanto de booster Eu acho que vem pelo menos Umas duas outras raras, né? Até agora Ela veio só a Kingdra GX Forte Aqui veio outra Opa! Temos outra outra rara aqui Littain Kengaskan Torche Croconal E um Dragonite GX Tá aí repetindo Então na box do Kingdra E Dragonite GX Vem uma Kingdra E um Dragonite GX Em outras formas regulares Inclusive essa arte do Dragonite GX Ela é bem mais bonita pra mim Porque aqui ele tá voando Tá com a ação de movimento No outro ele tá só sendo Um dragãozinho gordinho Gente boa Não que isso seja ruim Mas essa daqui de movimento Pra mim Ela é mais chamativa, né cara? É mais bonita isso aqui, cara Olha aí que louco, velho Ó o Dragonite passando A sua tela Muito duro Bom, pra mim é massa, né? Tá aí dois Dragonites Então Duas Kingdras Até o momento E vamos pro nosso último booster Pra finalizar aqui Dragões soberanos Vamos ver como a gente se sai aqui Volto a falar A minha recomendação pra essa coleção é Não saiam abrindo o booster Seito louco Compre uma box Se você é colecionador Quer essas cartas, né? Em específico Por exemplo Se você quer montar um deck de Dragonite Ou da Kingdra É lógico que você vai comprar box Que vem com Dragonite Às vezes vai dar baita sorte Comprar box Dragonite da Kingdra E vai tirar outro Dragonite da Kingdra Principalmente se você quer Esses dois Mas Se você quer outras cartas da coleção Cartas avulsas, cara Aí no site da Playground É o que eu mais recomendo pra você Temos aqui o Hakamo Um Dratini Um Salandite Um Druidgon Um Darmanitan E um Vibrava Reverse Olo Foi bem Fraquinho esse nosso último booster Mas o fim das contas aqui Da nossa box premium Eu acho que foi bem positivo Afinal de contas A gente termina com o loot garantido E com dois loots extras aí De ultra rara Bem positivo aqui Essa box poderes supremos O que É algo que não estava acontecendo Antes com tanta frequência E agora já está acontecendo Com mais frequência Então achei bem da hora Isso daí Inclusive nem foca aqui Na lateral já Foca só no meio Bem interessante Bom Tamo aí então É isso aí Esse unboxing Espero que Tenha sido um bom entretenimento Pra você Espero que você tenha gostado E que você assista Os meus próximos vídeos de unboxing Que vão ser de produtos Lançamentos De Pokémon CG Muito em breve Saindo pra você Então Fica aí no aguardo Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Primeiro link na descrição Vai te levar pro Site da Playground Espero que todos vocês Tenham gostado desse vídeo Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Woo Tchau 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 Tchau.